Música Surge os pés na lama e venha conversar Comigo, comigo Chora, esqueça o drama e venha aliviar O amigo, o amigo Vem, não tenha medo, não tenha medo Vem, não tenha medo, não tenha medo Vem, não tenha medo, a barra está pesada Vem, não tenha medo, a barra pode aliviar As pessoas são os lindos problemas Eu posso até acreditar Eu acho tudo isso uma grande piada Ou então eu posso achar Eu acho tudo isso uma grande piada Ou então eu posso achar Vem, não tenha medo Vem, não tenha medo Meu Deus, mais que nada Sou animal tropical Bom, eu acho que as pessoas da Zona Sul entendem mais o meu trabalho Não excluindo as outras, sabe? Mas o entendimento delas, quer dizer Da Zona Sul, das pessoas da Zona Sul É mais capaz Não sei Mas sei também É bem capaz Entender mais o trabalho que eu estou fazendo Enfim, tudo, todo o gesto no palco E o que eu ponho pra fora Quer dizer, pega muito mais rápido as pessoas Da Zona Sul E é isso, meu filho Ali, ali, ó Ali, ali, ó Abriu o porto, olha lá Olha, o que é ele? O que? Ele está abrindo o porto O que? O que? O que? O que foi? O que é ele? Cuidado, hein? Cuidado, hein, gente Obrigado, Liane Seu ando triste, mal desconfiado Desvairado Com cara de santo Pode escrever, meu bem Santo é um santo Se choro franco Falo pouco antes Eu falei bastante As pessoas que eu amo Eu amo bastante Por isso canto Santo é um santo É uma imagem A respeitar Conheço o homem O lobisomem A moça linda Vive a pensar Chuvas vão cair A chuva molha tanto Chuvas vão cair Meu bem Meu Deus A chuva molha tanto Chuvas vão cair E molham tanto E molham tanto E molham tanto Eu falo, falo, falo A chuva molha tanto Chuvas vão cair Chuvas vão cair Meu bem A chuva molha tanto Eu falo, 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 falo Vão cair Eu falo, falo, falo